A intoxicação e o envenenamento são causados pela ingestão de substâncias tóxicas, intencionalmente ou não. Se a vítima não for socorrida a tempo, pode ser fatal. As substâncias mais comuns nas intoxicações no Brasil são medicamentos, venenos de animais peçonhentos como cobras, aranhas e escorpiões, substâncias para limpeza domiciliar, como alvejantes e amaciantes, produtos químicos industriais e agrotóxicos. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, em 2008 foram notificados quase 86 mil casos de intoxicação humana no país. Em 2011, esse número subiu para quase 100 mil casos. Por isso mesmo, parcerias como a do Hospital Antônio Pedro com o Instituto Vital Brasil, que ajuda a população a conhecer os reais perigos do envenenamento, tem feito tanto sucesso. E vale a pena rever algumas dicas dos profissionais. Quando nós falamos em animais peçonhentos, nós estamos falando daqueles animais que têm um órgão inoculador de veneno. Não importa qual o motivo na qual ele vai estar inoculando o veneno. O índice de acidente que ocorre com maior incidência são com as jararacas ou jararacuçu, com o gênero de boto. Por quê? É muito fácil encontrar, ela se acostuma em qualquer tipo de ambiente, né? Então a facilidade de encontrarmos a jararaca é muito comum. Mas há outras cobras que são ainda mais perigosas. De acordo com o técnico, o que ninguém pode esquecer é que tanto a cobra como a serpente só atacam quando invadimos a área delas. O que temos que fazer, portanto, é nunca entrar descalço em áreas que têm mato, pois este é o ambiente preferido desses animais. Além disso, nada de colocar a mão em buraco, porque você pode ter uma surpresa desagradável. Outro ponto fundamental é o que fazer quando existe o ataque. Um cuidado muito grande que nós costumamos passar para todos que não façam qual o tipo de primeiro socorro. Não fazer tourniquete, não furar, não perfurar, nada disso. Ocorreu um acidente, pega aquela pessoa, o acidentado, encaminha o mais rápido possível ao polo de atendimento. No estado do Rio de Janeiro, é o único estado do Rio de Janeiro, quase todos os municípios têm polo de atendimento. Além do envenenamento por animais peçonhentos, existem outros que merecem a atenção de todos. Um especialmente, a intoxicação por produtos químicos. Nós temos muitas intoxicações pediátricas, crianças, então por isso é muito importante a prevenção, cuidados nos ambientes domésticos em relação a armazenamento de medicamentos, produtos químicos, água sanitária, cloro, produtos de limpeza, plantas ornamentais, muitas vezes as plantas que temos em casa são tóxicas também. Então, a prevenção dessas intoxicações na infância é de extrema importância.